Ao entrar numa oferta pública inicial de um fundo imobiliário, você deve ler com atenção o prospecto dessa oferta. Lá vai estar escrito qual é o tipo de fundo, se é um projeto que já existe ou que vai captar dinheiro para construir alguma coisa, se é um fundo de recebíveis imobiliários, qual é o grau de risco desses recebíveis imobiliários, etc, etc, etc. Fazendo uma comparação bastante grosseira, seria a mesma coisa que você comprar um imóvel na planta, ou seja, não existe. Então você não sabe o que vai acontecer. Portanto, o risco é maior do que um projeto que já existe. E, portanto, também pelo risco ser um pouco maior, dependendo do caso que a gente está falando, é de se esperar que a valorização aconteça com a maturação do projeto imobiliário. Tudo se resume a ler o prospecto.